Música Fala galera do canal Palekofstein, beleza? Como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem Sejam muito bem-vindos mais uma vez, mais um vídeo para vocês Eu quero agradecer a todos que estão sempre presentes aí no canal Que tem curtido, deixado o like, muito obrigado O Palekofstein também mandou agradecer a todos vocês Você que está chegando agora, assista esse vídeo até o final Se você gostar, se você curtir, se inscreve no canal, deixa o like E seja muito bem-vindo, beleza? Hoje temos aí um FT10 entre esses dois grandes jogadores O segundo player, Nicolai O primeiro player, Bin Lang Nicolai todos já conhecem Bin Lang é um player que também é de Taiwan Um player muito forte Há dezenas de FT's dele aí no canal Ele não joga só KOF 2002 UM, ele joga 98 UM também Não joga com tanta frequência assim Pelo menos no online não Mas é um player muito forte Um player que tem desafiado sempre o Nicolai, o Ace E as suas FT's são sempre bem disputadas também, beleza? Eu reparo que na maioria das vezes ele não vence a FT Ele sempre perde para o Nicolai e para o Ace Porém, é um oponente muito forte É um oponente que bate de frente E é possível aprender muita coisa com ele também, beleza? Então, bora para a FT E bora ver o que a gente pode tirar de melhor Nicolai jogando com o seu trio clássico aí Kusanagi, Kiyo e Kiyo 2 O Bin Lang, ele também joga com... Normalmente ele joga sempre com esses personagens mesmo Mas Metsu cara, INDESCOLAI, Eringsra E aí E aí E aí E aí BomByy Tchau O雷 Tem E aí E aí E aí E aí E aí Lindo combo com o Kyo Eu lembro na KOF clássica que a maioria dos asiáticos Eles jogavam com o Kyo e com o Kusanagi Porém lá você não pode escolher os dois Você só pode escolher um Então na KOF 2002 do M Eu sabia que quando eles começassem a jogar essa KOF Eles iam utilizar os dois Porque ambos os personagens eles jogavam bem As coisas ficaram um pouco difíceis para o Nikolai Eu acredito que a primeira ficha vai para o Bin Lang Errou o combo Primeira ficha foi para o Nikolai Eu achei que ia para o Bin Lang Na verdade o Kusanagi nem se mexeu O Nikolai ele tem uma habilidade muito grande E mesmo ele errando o combo Ele erra Começa o combo errado E depois ele ainda consegue acertar com o overhead O Nikolai ele tem um bom É, pessoal, vocês que estão assistindo, que já são inscritos no canal há muito tempo, eu queria pedir pra vocês um favor, pedir pra vocês deixarem o like no vídeo. É, eu vejo que tem vídeos no canal que tem 3 mil visualizações, 4 mil e 100 likes, entendeu? Então, pessoal, eles não lembram de deixar o like. Você que tá chegando agora, tudo bem, você não precisa deixar o like antes de terminar o vídeo, né? Você assiste o vídeo até o final, se você gostar, no final você deixa o like. Mas vocês que já são inscritos, que já estão acostumados, que já conhecem o trabalho, que sabem como que o canal funciona, eu queria pedir pra que vocês, assim que vocês dessem play no vídeo, vocês já deixassem o like, beleza? Isso ajuda bastante. Tá tendo uma diferença muito grande de visualização e like, né? Tem vídeos com 5 mil visualizações e 180 likes. Eu acho que é bem simples, não custa nada, né? Eu já falei outras vezes, é muito difícil do Palekhovski trazer esses vídeos. Ele tem uma internet muito baixa. A internet dele é 4 megas, entendeu? Então, pra enviar os vídeos, fazer o upload dos vídeos, dá muito trabalho. Então, eu acho que o máximo que a gente puder ajudar, e é bem simples, é bem rápido. É só você clicar lá no botão do like, que você já ajuda bastante, beleza? Então, você que já é inscrito, que conhece o trabalho, se você puder dar essa força, eu e o Palekhovski, ficamos gratos a todos vocês. Inclusive, né, foi ele que pediu pra mim passar esse recado pra vocês, beleza? Mais um ponto pro Nikolai, 2x0. A ficha anterior era pro Bin Lang ter levado, né? Ele não fez nada com o Kusanagi, não jogou nada. O Kusanagi nem respirou. Olha isso. Eu não me lembro de alguma vez ter visto o primeiro player, Bin Lang, jogando com outro trio, sem ser esses. Normalmente, ele só joga com esses bonecos mesmo. Kusanagi, 2x0. Eu não me lembro de ter de ver, de ter uma relação nova. O Kusanagi, 1x0. O Kusanagi! O Kusanagi! O Kusanagi! O Kusanagi do primeiro player é bom, mas é bem claro. Está bem nítido que o do Nikolai é bem mais forte. É, mais um ponto para o Nikolai. Eu vejo que um diferencial do Nikolai, do Ace, do Xiaohai, é que eles jogam com uma variedade muito grande de personagens. Esse primeiro player, Bin Lang, ele só joga com esses bonecos. E eu acho interessante todo jogador aprender, ele treinar outros bonecos também. Eu acho que você deve ter pelo menos uns 6 a 7 bonecos que você domina muito bem. Eu não sou muito fã de jogar de roleta, né? Eu não gosto muito. A não ser de vez em quando. De vez em quando é bom você jogar de roleta para você treinar outros bonecos e tal. Mas ficar jogando com frequência de roleta, você perde muito nível, né? Porque não tem como dominar todos os bonecos. Mas eu acho que você tem que ter, no mínimo, assim, 6 bonecos ali, dos quais você tem total domínio. Isso faz toda a diferença. Em muitas FT's, quando o adversário, ele ganha o seu jogo, ele domina o seu jogo ali, você troca um personagem e às vezes faz toda a diferença. Então, vamos lá. Eu achei muito legal esse CD do Kyo-2 parado, né? Que o boneco bate na parede e volta. Ficou muito legal. É legal que quando o boneco bate e volta, dá pra você fazer logo o HSDM dele. As coisas mais uma vez ficam difíceis pro B-Lang. Já é o seu último personagem. O Nikolai ainda tem dois. Kusanagi vs Kusanagi. Vamos ver qual vai se destacar mais. Que o boneco bateu. Que o boneco bateu. Que o boneco bateu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Errou o combo? Ah, não. Resetou. 5x3 pro Nikolai. Nesse emulador eles têm uma opção de resetar, né? Então, algumas vezes, quando ambos os jogadores veem que já não vai mais conseguir virar, eles resetam pra já começar a outra partida. Os dois jogadores, ambos, nenhum mudou o trio. Os asiáticos, eles são os únicos jogadores que têm uma facilidade muito grande de jogar com Kyo, Kusanagi, né? São personagens difíceis de jogar. Kyo, Kusanagi, eu acho bem difícil. Nessa cofre, o Kyo 2 também é difícil, o 1. Enfim, né? Eu vejo que os asiáticos, eles têm muita facilidade em jogar com esses bonecos. Aqui no Brasil, são poucos jogadores que utilizam ele, né? Na cofre 2002, o M mesmo, o único Kyo top que eu conheço, que se pode dizer top, é o do Kai Kusanagi. E o Kusanagi, eu até agora não vi nenhum top BR. Eu sei do Benny, né? O Benny joga muito bem com o Kusanagi na cofre clássica. E na cofre clássica também era o monge, né? Era um dos únicos jogadores BRs que jogavam com o Kusanagi. O Kyo normal, na cofre 2002, o M, ele ficou muito bom. É um personagem que dá pra qualquer um jogar com ele, né? Pelo menos o básico. Já na clássica é muito difícil. Na clássica, ele é muito fraco, é muito nerfado. Porém, mesmo assim, os asiáticos conseguiam desenvolver um ótimo jogo com ele. Olha o combo. Errou o combo no final. É. Nosso amigo Bin Lang ficou quase tonto. Pressão muito grande do Nikolai. Pressão muito grande do Nikolai. Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Pronto. Pronto. É. Mesmo feito duas fichas só até agora, a gente consegue ver que o Bin Lang consegue manter um equilíbrio muito bom da partida. Ele não deixa de dar trabalho pro Nikolai. Jogou muito bem com o Ka, levou quase dois personagens do Nikolai. Jogou muito bem com o Ka, levou quase dois personagens do Nikolai, levou quase dois personagens do Nikolai. Jogou muito bem com o Ka, levou quase dois personagens do Nikolai. Jogou muito bem com o Ka, levou quase dois personagens do Nikolai. Jogou muito bem com o Ka, levou quase dois personagens do Nikolai. Jogou muito bem com o Ka, levou quase dois personagens do Nikolai. Nikolai iniciou essa ficha com uma pressão fortíssima do KO2, perfeito. Jogou muito bem com o Ka, levou quase dois personagens do Nikolai. Jogou muito bem com o Ka, levou quase dois personagens do COVID-19. Jogou muito bem com o Ka, levou quase dois personagens do K. Olha isso. Nicolai, como sempre, fazendo várias gracinhas com o Kusanagi. Olha isso. Nossa, vocês viram a visão do Bilang? Muito rápido ali no combo. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Some of the CC A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL ACO ACO O vencedor! O vencedor! O vencedor! 4 de futebol! O vencedor! O vencedor! Ainda não é o último do Nikolai, né? Eu pensei que já era o último personagem dele, ainda tem o K.O. 2. O vencedor! 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 É, mais um ponto pro Nikolai, 8x4. Aquele combo que o Binlang tentou fazer com o Kusanagi, né? Que ele jogou pro alto, aí estourou a barra, fez o Horyuki. Com o Kusanagi, é um pouco mais difícil do que com o Kyo, né? Porque o golpe do Kusanagi, ele meio que demora mais um pouco pra fazer, né? Então, quem já tentou fazer, ou já fez com o Kyo e com o Kusanagi sabe do que eu tô falando. O Kusanagi, ele... você precisa ser um pouco mais rápido pra fazer. Jogou muito bem com o K. O Nikolai, ele tá errando bastante combo do Kyo hoje, né? É algo que não é normal de se ver. Eu vi que ele errou alguns combos e ele tá errando normalmente no final do combo o SDM ou o DM. Eu vi que ele行了 porque eles combinam a chance. Eu vi que ele estará英um masculina e a craqueira ter que water. Talvez tem um tipo e do feature pro e do x4. Vai ver isso assim. É isso que acaba de acabar com o Kago? Qual a fim. É isso que vale isso? A turner eng engenharia coisa. Farofo Horyuk do Kyo, porém ainda conseguiu Conseguiu levar o K Kyo com 3 barras, perigosíssimo Olha o combo Olha lá, mais uma vez ele errou o SDM Olha a distância que estava e ele conseguiu finalizar o combo O Nikolai está errando muito o SDM no final Pelo que eu reparei, já foi umas 3 vezes que ele errou As coisas ficam por igual Kyo 2 vs Kuzanag agora Ambos com o life todo cheio Diferença só de barras É, volta pro Bin Lang 8x5 Outro Terminal Seca entrei Estando Ascった Desse Limpa führ empowerment Art Men Quem ар É, não conseguiu fazer muita coisa, o K, nessa partida. Kusanagi veio com tudo. Olha isso. Vocês viram aí o que eu tava falando? O Nikolai, ele estourou e fez o Horyuki. O Horyuki pegou o Kyo já tava quase no chão, né? Já tava bem, bem próximo do chão mesmo. Então, é o que eu falei, com o Kusanagi tem que ser muito rápido. Ah, não deu pro nosso amigo Bin Lang, ponto pro Nikolai, nove a cinco. O Horyuki, ele estourou e fez o Horyuki. Match point pro Nikolai. É, o Bin Lang vindo com tudo pra cima nessa partida. Vendo que as coisas ficou difícil pra ele, né? Quatro pontos de diferenças. Vai ser bem difícil rolar uma virada. Pressão muito grande do Kyo no canto. Olha o combo. É, dessa vez ele não errou. Olha o life que foi esse combo. Que o Kyo nem respirou nessa partida. É, agora foi a vez do nosso amigo Bin Lang também. E aí, dá o truque. Ganho! O Kage姿 que morreu, né? Perfecto! Round 5. Olha o cobre, que coisa linda! Olha o cobre, que coisa linda virada do Bin Lang. Eu, sinceramente, achei que ele não ia conseguir levar essa partida. Jogou muito com o Kusanagi. Ficou difícil pro Nikolai, pelo fato dele não ter nenhuma barra ali, né? Ele tava sem nenhuma barra. E o Kyo 2, ele, assim como o Nameless, ele é um pouco difícil de jogar sem barras, né? Então, não que os golpes dele não tirem life, né? Porque o Kyo 2, eu acho que uma das características dele é que os golpes dele tiram muito life. Mas ele é um personagem que, na mão do Nikolai, né? É, se você ver, ele sempre tem barras, né? É, o Nikolai começou fortíssimo nessa partida. O Kusanagi vindo com tudo pra cima também, buscando a virada. 9 a 6. 10 a 6. Olha esse combo. Lindíssimo o combo do Nikolai. Ele fez o combo estourado, deu dois soquinhos fracos e continuou o combo. Só ele. Eu só vejo ele fazendo isso com o Kusanagi. É típico do Nikolai, né? Enfeitar os combos. É um jogador que eu acredito que muitos gostam muito dele. Pelo fato desses combos aí que ele faz bem longos e bem bonitos de se ver. Não, não, não. É, linda finalização do Nikolai Não deu pro Bin Lang 10x6 AFT Um AFT lindíssima, né? Vocês viram que o primeiro jogador É um excelente jogador Muito forte E deu pra tirar bastante proveito da AFT Espero que vocês tenham gostado Eu vou lembrar mais uma vez Que eu e o Palio Kostain Criamos um canal chamado Coffee Sem Limites Então tem algumas pessoas aqui Que não gostam de assistir AFT com narração Você que não gosta Tem diversas outras AFTs no canal Você que curte A AFT narrada Dá uma passada lá no canal Coffee Sem Limites O link do canal vai estar aqui na descrição Se inscreve lá, deixa o like Dá uma olhada lá que já tem bastante vídeos legais lá, beleza? É, você que assiste esse vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o like Que isso é muito importante, beleza? Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu Fui! O King of Fighters 2002 Unlimited March E aí Amém.